Como que a organização dos Jogos Olímpicos 2016 está trabalhando para evitar que os problemas que nós tivemos na Copa de 2014 com a entrega da telecomunicações com atraso nos estádios, que isso não aconteça de novo em 2016? Bom, são duas soluções que a gente aprendeu com a Copa. A primeira delas é o Fórum de Tecnologia, onde nós temos todos os nossos parceiros envolvidos desde 4 anos antes dos Jogos, tendo várias discussões para entender quais são todos os possíveis problemas e endereçar as soluções. O outro é a entrega atrasada às arenas, que foi o que aconteceu na Copa do Mundo, e nós estamos trabalhando com 45 eventos teste entre agora e a Olimpíada, e isso visa antecipar a entrega das obras e visa entrar antes nas arenas e mitigar esse problema que aconteceu na Copa do Mundo. Como é que fica a questão da organização da rede DOCOI, quer dizer, para os eventos, para os atletas, e uma rede para o público que vai assistir aos Jogos Olímpicos? A nossa área de infraestrutura, a nossa área de tecnologia, cuida dos dois. Existe uma rede que é muito importante, que não é só a rede do COI, mas é a rede para os jornalistas. A gente tem que prestar um serviço de alto nível para os jornalistas. São 25 mil jornalistas que vêm para o Rio para acompanhar as Olimpíadas. Então, essa rede é uma rede muito importante, a rede de resultados é muito importante, mas também faz parte disso a rede para os espectadores. E isso a gente está trabalhando com as operadoras, com os nossos patrocinadores, para encontrar a melhor solução que vai atender todos durante os Jogos. Quem está participando do governo? A Anatel está à frente dessa negociação com as operadoras, por exemplo, para que se tenha um serviço tanto para os atletas como para o público? Existe um fórum de discussão, onde as operadoras fazem parte dessa discussão, bem como também a Anatel. A Anatel faz parte dessa discussão, é um ator importante, faz parte do Comitê Rio 2016, faz parte do COE e faz parte também de todas as operadoras brasileiras. Qual é o papel da tecnologia nos Jogos Olímpicos de 2016? Eu acho que eu tenho que assumir que a tecnologia já faz parte do core dos Jogos. Como a gente viu hoje na apresentação, 21% do investimento da despesa dos Jogos é com a realização dos Jogos e 20% é com tecnologia. Então, tecnologia já é a maior despesa. Então, faz parte do centro dos Jogos a tecnologia hoje em dia.